a Eva Dramática, pronto fazendo a cena vamos ver quem foi o premiado começou a gravar aí gente aqui ainda não começou a gravar começou a gravar o Pedro do sexto ano já me avisou que quando começa aí já começou desde que aqui não tenha começado então eu tenho que falar sério bom dia, oficialmente porque eu sou uma pessoa educada lembrando que vocês têm dois trabalhos para entregar um trabalho das capitaninhas hereditárias que eu vou explicar hoje e o trabalho da carta do Pedro Vaz de Caminha que é para o final do mês mas não deixem para fazer no dia 30 porque daí vai fazer mal feito se antecipem, já procurem as imagens os trechos que vão ler quem vai ler já gravem o som tem que aprender a editar o som com a imagem quem não sabe procura ajuda de alguém da sala André a gente está mostrando do lado que está fazendo eu já te entreguei eu entrego de novo no dia quem está falando? André? depois eu vejo o meu e-mail e converso contigo sobre o trabalho tá bom André André, a gente está no trio daí a minha parte eu já fiz o Rick editou daí só falta do Maquin e aí eu vou perguntar o Rick que está editando precisa pegar uma parte para ele também? não ah, e a capitania de hereditários também já te entreguei para o senhor tá isso aí eu não vi ainda porque não abri meu e-mail ontem eu não abri meu e-mail então a gente viu na aula passada nas aulas passadas como que foi esse primeiro contato dos portugueses que chegaram aqui e encontraram os os tupis no litoral brasileiro e que acabaram usando essa mão de obra através do escambo não escravizaram olha que interessante no primeiro momento os indígenas não foram escravizados foi um contato amistoso até e faziam um escambo para conseguir o pau Brasil que foi o primeiro ciclo econômico nesse período que a gente chama de período pré-colonial deve ter sido muito estranho né gente esse contato porque imagina os portugueses chegarem aqui e verem aquelas aldeias com os indígenas nus com o corpo pintado sem problema nenhum para a nudez ele caiu da aula o André foi o premiado é eu ia falar isso peraí isso significa eu tô imaginando eu tô imaginando ele falando sozinho agora mano isso significa que o André não vai precisar assistir a aula que ele tá dando então cara de bolacha voltou voltou o pior é que o sorteado foi eu o pior é que o sorteado é o professor então eu tava até falando André você que não vai precisar fazer coisa você que não vai precisar assistir a aula pois é gente o escolhido já começa a sexta-feira sem descolhido vou pedir pra que vocês abram a web tem vários que tem a web então com ela desligada então abra a webcam vamos lá o isolamento social não precisa ser dessa forma pode ser a gente pode dar uma humanizada nessa muito obrigado agradeço não desligue vocês ligam um pouquinho daqui a pouco desligam tava falando do encontro que deve ter sido muito estranho imagina os portugueses chegarem aqui e verem os indígenas todos nus corpo pintado homens e mulheres sem vergonha nenhuma ditadu era normal pra eles e viverem naquelas casas coletivas aquelas habitações coletivas dos tupis com aqueles com aqueles adornos aqueles pratos que eles botam nos lábios aqueles adornos no corpo os portugueses devem ter achado aquilo muito estranho o fato dos indígenas serem muito higiênicos tomavam banho todo dia aliás graças a eles a gente toma banho todo dia né gente é um hábito indígena isso oi deve ter sido bem pior pros indígenas porque imagina você tá ali de boa né daí do nada chega um bando de bote gigante de madeira sendo levado por nuvens que eles acreditavam provavelmente que as velas dos navios eram nuvens daí também tipo tinha uns um bando de gente fedida descendo um bando de botes aí fazendo um bando de coisa com certeza B os indígenas também devem ter achado muito estranho né aqueles navios aquelas caras velas gigantes eles andavam em canoas feitas com o tronco de guaracovu com o tronco de árvore e de repente me aparece um navio gigante uma caravela com aquelas velas enormes com tecidos que eles nem conseguiam fazer e daí desciam de lá homens ornados com aquelas roupas um monte de roupa o calor dos infernos aqueles portugueses cheios de roupa fedendo né porque eles já não tomavam banho mesmo por conta do hábito do banho que não era culturalmente não era comum na Europa né e com todo frio e não tinha energia elétrica nada disso aquecedor não existia nada disso então eles não tomavam banho e ainda assim tem toda tem toda a travessia né sem banho e os indígenas também devem ter achado muito estranho né esses portugueses eu fico pensando como seria se a gente hoje por exemplo se a gente achasse vida num outro sistema solar né de repente a gente achava uma civilização num outro sistema solar um outro planeta com situação equivalente à Terra que tem né a gente sabe que existem outros planetas em outros sistemas solares com a mesma distância da Terra com a mesma proporção e que pode ser que tenha vida se a gente entrasse em contato com esse com esse esse povo com essa civilização como é que seria né esse contato também acharia estranho porque não deve ser igual a gente deve ter diferença cultural muita diferença pois aqui na Terra já tem diferença cultural imagina um outro sistema solar que tecnologias vão ter que ferramentas vão mostrar a gente vai se espantar com aquilo não vai seria mais ou menos como se a gente encontrasse hoje uma outra civilização num outro planeta e o choque cultural ficaria muito grande tanto pra um quanto pro outro mas o interesse econômico de Portugal vai falar mais alto e os portugueses vão dominar o território em busca de alguma coisa pra poder lucrar a gente viu que no período pré-colonial eles exploraram um pau-brasil que é predatório que só tira não bota não planta ele é predatório é um ciclo predatório e o Yuri tá prestando atenção onde? não é aqui e em 1532 já em 1530 ali os outros países que tinham se formado começaram a chegar nas Índias então a Holanda seguiu Portugal e chegou nas Índias Inglaterra seguiu Portugal e chegou nas Índias o caminho tava ali tava aberto os outros países começaram a passar pra chegar nas Índias e daí como vários países começaram a trazer das Índias aqueles produtos sal pimenta noz moscada comino temperos todos que vindo das Índias gente se tem muito país trazendo o preço o que que acontece com ele cai então ficou já não era tão mais lucrativo fazer comércio com a Índia porque todo mundo tava trazendo e daí aquilo que no primeiro momento foi lucrativo pra Portugal muito mais lucrativo do que o pau-brasil chega em 1530 já não dá mais tanto lucro e agora? bom as Índias todo mundo já vai vamos pegar uma coisa que a gente já conhece que não tem na Europa a cana a cana não vinha na Europa tá? pra produzir o açúcar porque o clima europeu é muito frio e seco é um clima seco e frio os portugueses já plantavam a cana na na nos Açores no arquipélago dos Açores que já era de Portugal os portugueses já plantavam a cana ali eles vão trazer a cana pra experimentar a cana aqui no Brasil bom vamos ver se dá pra plantar no Brasil também é chuvoso é úmido é quente é um clima tropical equatorial inclusive e vão trazer pra cá pra plantar a cana especialmente no Nordeste e batata a cana vinga vingou a cana e os portugueses então vão começar a pensar um projeto de ocupação pro Brasil a gente chama esse projeto de ocupação de colonização como é que a gente vai colonizar o rei de Portugal Dom Manuel precisava colonizar o Brasil por dois motivos dois motivos primeiro ou ele coloniza ou ele perde ou bota gente lá no Brasil falando português ou os outros vão invadir a França a Holanda a Inglaterra vão querer invadir o Brasil né então o primeiro motivo é esse o segundo motivo é achar alguma coisa que dê dinheiro tem uma terra daquele tamanho será possível que não vai dar dinheiro nenhum e o que então eles vão trazer a cana pra cá pra plantar e ver se vinga agora como colonizar como ocupar o Brasil e daí é que entram as capitanias hereditárias que vocês estão fazendo mapa né o rei não queria ter o trabalho de colonizar ó dá muito trabalho ocupar a terra criar cidade plantar colher o rei não queria ter essa função o que que ele faz ele transfere para as pessoas isso ele dividiu o Brasil em 15 capitanias os lírios não chegam num acordo tá os historiadores não chegam num acordo com relação a isso uns falam em 15 outros falam em 13 outros falam em 14 não tem bem certo como que era isso as fontes são muito são muito diversas assim mas o fato é que ele dividiu o Brasil em 15 vou usar a palavra o número 15 tá em 15 capitanias em 15 pedaços que a gente chama de capitania hereditária porque passava de pai pra filho tá e cedeu essa terra olha não quer ter o trabalho de colonizar ele cede esse trabalho ele transfere o trabalho de ocupar o Brasil pra alguém então eu vou bom eu sou rei eu não quero ter o trabalho de colonizar o Brasil de pensar como vai ser de gastar dinheiro com isso né pra depois ganhar não não quero ter o trabalho eu vou transferir quem quer gente ó tem lá a terra toda do litoral até o tratado de Tordesilhas tem uma faixa de terra quem quer e daí os nobres portugueses interessados em achar o ouro no Brasil né é alguns nobres portugueses vão se responsabilizar vão pegar uma capitania hereditária vale lembrar que capitania é pra proteger lembra lá da Espanha tinha vice-reinado de capitania o vice-reinado era administrativo a capitania era de proteção no caso do Brasil todas as capitanias tinham como principal função proteger a terra o capitão donatário tinha como função proteger a terra da invasão de outros povos e ele podia ele tinha o direito capitão donatário de dividir a terra em pedaços ó o capitão donatário ganhou muita terra né vocês viram ali a quantidade de terra no mapa que vocês pintaram é muita terra ele podia dividir aquela terra em seis marias seis marias gente se escreve assim quer ver ó não é seis número não do jeito que eu falo parece que é é assim ó seis marias ai coisa foi? não é S-E-S seis marias o capitão donatário podia pegar a capitania dele toda e dividir em seis marias e ele cedia uma sesmaria para um sesmeiro então assim ó o Eduardo o Eduardo é um nobre português pegou uma capitania do Brasil se responsabilizou pela capitania vou escolher uma aqui para o Eduardo do Pernambuco vai dar lucro precisa bem o Eduardo então vai tem como obrigação proteger a capitania de Pernambuco essa é uma obrigação dele é e plantar cana para lucrar mas só que ele não vai fazer isso sozinho o que ele vai fazer ele divide a capitania dele em seis marias e ele vai distribuir essas seis marias para outros portugueses que queriam vir para o Brasil então Daniel por exemplo não ganhou uma capitania mas ele quer vir para o Brasil trabalhar no Brasil e ganhar dinheiro ele pega uma sesmaria do Eduardo tá os geógrafos chamam isso de feudalismo brasileiro tá errado ok algumas pessoas chamam isso de feudalismo brasileiro porque parece feudalismo não parece suzerano vassalo Eduardo Daniel não por que que tá errado por que e vou explicar vou afirmar eu tô fazendo uma afirmação e vou explicar por que tá errado dizer que é feudalismo por que vocês devem lembrar que o servo tinha uma série de obrigações com o senhor feudal corvéia banalidade mão morta tostão de Pedro é bom vários outros impostos dependendo do país tinha uma série de obrigações e o objetivo da produção do servo não era o lucro a principal característica do feudalismo é que não tinha lucro não tinha comércio lembram disso lembram ó o servo produzia num feudo pra pagar aqueles impostos todos e o que sobrava era pra ele sobreviver não tinha sobra não tinha excedente pra ele vender então se não não vende não tem lucro é tanto que não tem comércio na idade média não tem cidade na idade média lembra dessa história no caso do Brasil o Daniel vai plantar a cana ele vai ter que pagar o Eduardo com essa cana que ele está produzindo mas o objetivo do Daniel é lucro o objetivo do Eduardo na capitania de Pernambuco é lucro se o objetivo é lucro não pode ser feudalismo tá errado chamar de feudalismo brasileiro tá então é uma divisão de terra o Eduardo arrenda uma sesmaria pro Daniel ele aluga uma sesmaria pro Daniel e o Daniel tem que pagar pelo uso da terra que é do Eduardo e o Eduardo tem que pagar pro rei pelo uso da terra que é do rei então o rei tá vendo como ele transfere pros outros esperto ele transferiu pros outros a tarefa de ocupar o Brasil olha o Eduardo tem como obrigação desmatar plantar pagar imposto criar cidade dividir em sesmarias proteger cheio de obrigação não é à toa galera que boa parte daqueles capitães donatários que vocês pesquisaram ainda no trabalho de vocês nem veio pro Brasil o nosso aqui por exemplo de Santana nunca veio nunca nem pisou aqui não tinha dinheiro os caras não tinham dinheiro pra imagina derrubar a floresta construir cidade fundar uma vila não tinha dinheiro pra isso sem contar que aqui a cana nem vinga como no nordeste o nordeste tem um clima bom pra cana porque é um clima úmido e quente e o solo é um solo a gente chama de solo de maçapê é um solo bom pra cultura da cana que na Europa não tem como é que eles conseguem extrair hoje na Europa se não dá pra extrair da cana como é que eles extraem o açúcar nos compram do Brasil como será que que legume vocês comem que é doce tem um que é bem doce tem dois que são bem doces eu acho é vinho batata doce ah batata doce pode ser cenoura não é legume é uma raiz né tem um que é bem doce gente cenoura cenoura dá pra extrair o açúcar da cenoura cana de açúcar tem um outro pouco outro tem outro que é doce a Helena gosta tem um que é fruta tem melão tomate não mas tomate é uma fruta mamão tomate é fruta não ela não gosta de mamão ai vamos falar de outras coisas que a gente conhece a beterraba a beterraba a beterraba é doce dá pra extrair o açúcar da beterraba é hoje eles extraem o açúcar de outros de outros legumes na época a extração do açúcar era da cana de açúcar que na Europa não vinga então os donatários os capitães donatários quando vieram pra cá eles trouxeram a cana de açúcar e vão testar em alguns lugares e basicamente no litoral brasileiro do nordeste até o sudeste até São Paulo na época era São Vicente vai vingar a cana agora o grande problema era a mão de obra quem é que vai plantar porque o Daniel veio o Daniel pegou a terra do Eduardo o Lamacês Maria do Eduardo mas sozinho ele não dá conta de plantar sem contar que não é só plantar é colher é criar o caldo da cana é refinar a cana pra fazer o açúcar todo um processo o Daniel não tem nem dinheiro pra isso tá porque precisava de construir um engenho que moesse a cana que triturasse a cana que fizesse o caldo precisava de um tacho de ferro sabe o que é tacho? não, né? tacho é como se fosse uma frigideira bem grandona assim bem grandona aqui é um tacho ali eles botavam o caldo da cana vocês já tomaram o caldo de cana? o caldo de cana de milho cozido melhor coisa do mundo nunca tomei o caldo da cana vocês já tomaram então como é que fazia o açúcar? olha lá bom, planta a cana colhe a cana aquele tronco da cana aquilo passa num espremedor que era um engenho que fazia espremia aquilo ali e sai um caldo esse caldo era colocado num tacho um tacho é como se fosse uma frigideira grandona embaixo tinha fogo botava fogo embaixo esse fogo vai esquentando aquele caldo vai esquentando aquele caldo vai tirando a água do caldo e vai ficando vai reduzindo vai reduzindo até ficar só o melaço o melaço é uma coisa bem grossa assim porque perdeu toda a água a água evaporou nesse tacho e daí eles botavam esse melaço eles botavam numa forma que parecia como é que eu vou dizer assim vou fazer um desenho aqui assim como se fosse um cone como se fosse um chapéu só que redondinho na ponta eles botavam esse melaço ali que sobrou do tacho lá e deixavam descansando quando eles botavam ali a parte mais grossa as impurezas subiam sabe quando bota guaraná no copo e fica aquela espuminha em cima era mais ou menos assim eles botavam ali aquele melaço e a parte mais impura subia fazia uma espuminha e aquela parte de baixo ficava mais líquida depois deixavam lá secando depois eles desinformavam viravam o chapéu tiravam e ficava o pão de açúcar aquela parte que ficava ficou em cima que agora para embaixo é o açúcar mascavo é o mais natural e a parte de cima é o açúcar refinado branquinho esse branquinho ia para vender na Europa mascavo ficava aqui é o mais que é o mais é menos refinado tá ficava aqui era mais barato o açúcar mascavo é diferente de hoje hoje em dia o açúcar mascavo é mais caro do que o açúcar refinado porque hoje em dia é muito mais caro mas tem alguma ligação com o nome tipo açúcar refinado porque tem esse nome? tem alguma ligação o nome do açúcar com aquela época tem porque refinado porque ele é puro é o açúcar mais puro mas refinado sem as sujeiras daquela que subiu sabe? sem aquela sujeira hoje é refinado porque tem muita química também para ele ficar todo purinho tem bastante química por isso que hoje em dia quem é mais natural prefere o mascavo porque o mascavo não passou por essa química toda hoje em dia o jeito de fazer o açúcar é diferente mas na época era assim é por isso que lá no Rio de Janeiro tem o pão de açúcar porque aquele morro no Rio de Janeiro tem o formato da forma de açúcar mesmo quando eles faziam açúcar já foram no pão de açúcar no Rio de Janeiro? nunca foram o Pedro foi Pedro Santana foi Dani também eu também já fui bem bom até achei a Angélica lá achei não vi achei a Angélica estava gravando um programa a Angélica do Luciano Huck? a própria estava gravando um programa desse dia que eu subi no pão de açúcar então tem esse nome pão de açúcar por causa disso porque tem o formato da forma que eles faziam o açúcar naquela época que vão trazer para cá e vingou acabou dando certo aqui e começa o projeto de colonização agora quem vai trabalhar? quem é que sã consciência vai sair da Europa para vir para o meio do mato um monte de índio selvagem para trabalhar era raro era difícil ninguém queria vir então o Brasil vai começar a escravizar o Brasil não Portugal vai começar a escravizar os africanos para vender como mão de obra aqui no Brasil os portugueses inventaram a escravidão na África? não a escravidão na África já existia lá na África o povo escravizava o outro normal como sempre existiu na história só que não era uma escravidão racial era uma escravidão por dominação os portugueses vão fazer uma escravização racial eles vão inventar a ideia de raça os europeus vão inventar a ideia de raças vão dizer assim existem raças mais de uma e essa é a última então quem está lá na ponta eu lembro que você falou para a gente no sexto ano que eles tinham que falar lá por que vocês estão escravizando daí o cara assina lá e fala porque eles são diferentes da gente isso mesmo aí começou é mais ou menos assim os portugueses precisavam precisavam de mão de obra bom na América a gente não consegue no Brasil não dá os indígenas fogem eles conhecem a mata os indígenas se matam os indígenas comiam terra até morrer era comum quando eles eram escravizados eles não entendiam a escravidão porque não existia escravidão entre os indígenas aqui não as tribos aqui quando brigavam eles se matavam mas não tinha escravidão então não conheciam isso a escravidão na África eles já conheciam o que os portugueses fizeram os portugueses se aliaram a um povo na África que já escravizava outro por exemplo se aliaram ao reino do Congo que escravizava outro povo e trouxeram esse povo para trabalhar aqui obrigatoriamente forçosamente como eles não conhecem a vegetação local como eles não conheciam o lugar eles não sabiam como fugir para onde fugir então acabavam se submetendo ao trabalho e daí depois como é que os portugueses vão justificar basicamente dessa forma fizemos vou usar uma expressão aqui bem inadequada fizemos uma merda escravizamos aquele povo agora como é que a gente vai justificar isso agora a gente já fez como é que a gente vai justificar ele não tem alma nem é humano é um animal não era considerado humano era considerado um animal não tem alma então a gente pode assim como a gente usa um cavalo assim como a gente usa um boi para girar uma engrenagem assim como a gente usa o frango para dar ovo a gente pode usar também o africano porque ele não tem alma não tem como salvar ele não tem como catequizar e salvar a alma dele então isso foi uma desculpa que foi criada foi uma teoria racial de que existem raças que foi criada para justificar uma merda que tinham feito a escravização e por conta disso acabaram sendo trazidos para o Brasil centenas e centenas de escravos africanos para trabalhar na lavoura da cana mas isso a gente vai falar nas próximas aulas certo? a nossa aula está terminando eu tenho aula com o Nuno agora um bom fim de semana para todos aproveitem o sol hoje peguem um pouquinho de sol para fazer vitamina D enfim a gente se vê na quarta-feira falou tchau professor prof quando é que é para entregar o desenho da Capitania Hereditária? ah eu vou postar no class a atividade vocês conseguem postar no class aí o desenho tá tchau 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 tchau